Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns perfumes que eu tenho aqui na minha coleção Que foram descontinuados Trouxe esse vídeo aqui pra gente compartilhar experiências com esses perfumes Se vocês também tem esses perfumes, comenta aqui embaixo pra mim Ou se você tem algum perfume na sua coleção que você ama demais E infelizmente não está mais vendendo que eu quero muito saber, tá bom? Não se esqueça de já chegar deixando o seu like aqui pra mim Se inscrevendo no canal e me seguindo lá no meu Instagram Que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês Ok? Então vamos lá comigo O perfume que eu vim mostrar pra vocês foi um presente de uma amiga muito querida Da Ju Eu fiquei muito feliz Ela falou, amiga, eu comprei esse perfume faz muito tempo E eu não consegui usar porque eu achava ele muito forte Ele não é muito o estilo de perfume que eu gosto E aí ela falou que ia me dar porque sabe que eu sou apaixonada por perfume Ela fala que tem cheiro de árabe rica E é exatamente isso, gente Eu concordo demais Demais, demais mesmo Ao mesmo tempo que ele tem esse cheiro bem especiado Bem diferentão Ele também tem um toque vintage E é muito engraçado porque ele me lembra a minha avó Então também me traz uma nostalgia, sabe? Esse aqui é o da Hermes Gente, eu não vou saber pronunciar esse nome pra vocês Mas eu vou deixar aqui na tela Ela disse pra mim que foi descontinuado Que não vende mais Então, assim, é algo muito legal, né? Pra uma colecionadora Pra uma usuária de perfumes Pra uma apaixonada no mundo da perfumaria como eu sou Então eu fiquei muito feliz com essa surpresa aqui Com esse presente da minha amiga E principalmente por me trazer uma época Uma sensação, sabe? Da casa da minha avózinha Então é um perfume que eu amei demais E com certeza vou usar, gente Porque ele é muito, muito, muito chique E muito diferentão Próximo perfume que foi descontinuado Mas o que que acontece? Eu trouxe alguns perfumes da Natura pra vocês Mas a Natura, ela descontinuou alguns perfumes Mas ela traz de volta, tá? Então não é o fim dos tempos aí por conta disso Pode ser que futuramente a Natura relance essas fragrâncias, tá? Mas no momento elas estão descontinuadas Se você tentar comprar com uma revendedora na revista Ou no aplicativo você não vai conseguir Porque não estão vendendo no momento Então pra mim, como é uma incógnita Essa Natura vai trazer de volta ou não Por isso que eu coloquei eles nesse vídeo aqui pra vocês, tá bom? E o perfume que eu vim falar com vocês É o Curtida de Humor da Natura Maravilhoso esse frasco É um perfume muito gostoso Ele tem umas frutas roxas, sabe? Ele tem um toque levemente achicletado Me lembra como se fosse até um babaloo de uva, sabe? É um cheiro muito, muito, muito gostoso Inclusive tô com muita saudade de usar ele Vou usar ele hoje Muito bom mesmo Chega d'água na boca Muito bom Esse perfume aqui da Natura Então se você tem ele Comenta aqui embaixo pra mim O que você acha dele Porque é um dos meus queridinhos da linha Humor Próximo perfume Esse aqui é o importado da Lancome Um perfume que é maravilhoso também, gente Maravilhoso Eu sempre falo dele pra vocês Porque esse perfume Ele é simplesmente perfeito Esse aqui é o Lanuitressor Nude Tá? Ele é muito bonito esse frasco, ó Ele tem um cheiro cremoso, gente Que me lembra como se fosse um pudim, sabe? É um cheiro assim Que só você experimentando pra você saber Ele é doce, ele é cremoso Ele é sensual Mas ele também é muito confortável Também dá aquele toque de conforto Aquele toque de água na boca Aquele toque gustativo É um perfume que ele é gourmand Eu considero ele gourmand, tá? Mas ele não é É... Forte, assim Extremamente infantil Doce Injoativo Ele não é Ele é gourmand Eu sinto um cheirinho Como se fosse uma sobremesa, né? Eu sempre falo pra vocês Que me lembram um pudim Mas ele também é extremamente sofisticado, tá? Então é um perfume que eu recomendo demais Demais, demais Pra vocês E se você ainda encontrar em uma loja por aí Compra que é sucesso, amiga Compra mesmo Não pensa muito não Porque depois tu vai perder a oportunidade Então é um perfume que eu amo demais Mesmo Amo demais Próximo perfume Que foi um dos usados aí da semana É o Una Blush Da Natura Gente, eu usei esse perfume aqui E muita, 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 muita gente falou dele pra mim Que eu tava muito cheirosa Perguntou que perfume era E aí eu falei que não é um perfume que tá no catálogo no momento Mas Várias vezes a gente vê que a Natura traz de volta Então provavelmente vai voltar também Né? Esse Una Blush Ele é maravilhoso Ele tem um cheiro floral Mas ao mesmo tempo ele é frutado Ele é um perfume muito feminino pra mim Ele me lembra muito uma menina bem cuidada Uma menina vaidosa Ao mesmo tempo que ele é forte Que ele é marcante Ele também não incomoda, sabe? É uma fragrância realmente muito bem feita Muito bem equilibrada Uma fragrância toda redondinha Que ela vai mostrar pro que veio Mas ela não vai enjoar as pessoas à sua volta Ela vai ficar over, sabe? Então é um perfume assim Que uma borrifada Você já tá exalando demais E eu já não sou nem um pouco exagerada, né meu povo? Eu coloco muitas, muitas, muitas borrifadas E fica uma bombinha na minha pele Então o Una Blush Eu super recomendo pra vocês Se voltar também pode comprar que é sucesso Infelizmente no momento ele não está vendendo Mas é um ótimo perfume da Natura Que eu amo demais Próximo perfume maravilhoso Que também foi descontinuado É esse aqui da Carolina Herrera Eu vou mostrar pra vocês a caixinha E vou colocar o nome aqui embaixo também, tá gente? Olha que lindo é essa caixa É uma caixinha aveludada Eu ainda não tirei esse plástico Mas é uma caixinha aveludada, tá? Muito, muito, muito bonito Eu vou deixar o nome de todos os perfumes Que eu estou falando aqui pra vocês, tá? Pra não ter nenhuma dúvida É um fresquinho maravilhoso também Gente, aqui você coloca em cima da sua penteadeira Já era Isso aqui enfeita, minha filha Pode ter só ele Que ele vai enfeitar Que ele vai chamar atenção Também é um fresquinho aveludado Esse perfume eu vi muitas pessoas falando Que ele parece good girl Na minha opinião Ele não tem nada a ver com good girl Ele é muito mais frutado Ele é muito mais fresco também É um perfume muito gostoso Ele tem umas frutas aqui Bem adocicadas Bem maduras, sabe? Eu não sinto nenhuma fruta específica, tá? É realmente uma mistura Eu sinto esse toque frutado É muito, muito, muito gostoso esse perfume Não faz muito tempo que eu comprei ele Então pode ser que vocês encontrem em algum site por aí, né? Que ainda não tem acabado o estoque ou algo do tipo Foi um perfume que quando lançou Eu não vi muito burburinho dele Pelo menos não aqui no YouTube Então eu acho sim que é um perfume extremamente exclusivo É um perfume que é muito fácil de agradar também Eu acho ele muito, muito, muito gostoso Muito versátil Eu consigo usar ele de boa no meu dia a dia Então é um perfume que eu super recomendo pra vocês Esse frasco é lindo Essa embalagem é linda É um perfume que fixa muito bem Projeta muito bem E se vocês encontrarem em algum site por aí Algum aplicativo Pode comprar que eu super recomendo Ele é um perfume realmente bem exclusivo, tá bom? Próximo perfume também da Natura O Revelar Que eu vim trazer pra vocês É uma delícia esse perfume, gente Agora eu entendo Depois que eu comprei ele O tanto de sucesso Ele fez na época que foi lançado Gente É muito gostoso Ele é um perfume que mistura várias notas Várias famílias Eu sinto um toque amadeirado Eu sinto um toque floral nele Um toque adocicado Ele também tem um quesinho atalcado Muito, muito, muito gostoso esse perfume Vou até passar ele aqui Eu tô até com saudade dele também Muito gostoso É um perfume assim Realmente que chama atenção Ele é sensual Mas ele é chique também, sabe? Ele é jovem Ao mesmo tempo Ele é madura Realmente é um perfume Pra várias idades Pra várias ocasiões Pra vários públicos Eu acho que é um perfume Muito, muito, muito gostoso Da Natura E é um perfume Que ele é mais difícil De voltar Como o Una Blush Por exemplo Mas é um perfume Que pode sim Ser que volte Então também não é o fim Aí do revelar Muito gostoso É um clássico Da Natura E eu amo demais Esse daqui, tá bom? Outro perfume Da Natura também Que esse aqui já faz um tempo Que não volta Então meu coração Fica assim Um pouco triste Porque esse aqui Realmente é uma incógnita Esse aqui é o Ilia Laço Gente É um perfume Que é assim Ele é muito gostoso Mas você tem que saber O momento Que você vai usar Tá? Porque ele é assim Muito forte Ele é bem doce Ele não é doce Ele é doce E ele também é um doce Bem adulto Ele não é um doce Assim meio jovem Não Ele é um doce Mulherão Então realmente Você tem que saber Onde usar ele Porque dependendo do lugar Dependendo da ocasião Vai ficar demais Mas esse perfume Gente Eu usei ele Também nessa semana Eu usei ele Numa terça-feira Gente Esse perfume Sem brincadeira pra vocês Eu não tenho Por que mentir pra vocês Umas sete pessoas Me pararam E falaram do meu cheiro Falaram que estava projetando Falaram que estava exalando Que estava fixando Tá? Então assim Realmente É um perfume Que me surpreendeu muito Eu já sabia Da qualidade dele Eu já sabia Que ele era um perfume Muito chamativo Mas eu não sabia Que estava exalando tanto E que tantas pessoas Iam gostar E elogiar Então assim Eu fiquei muito 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 feliz Eu fiquei muito surpresa Também Ao mesmo tempo Me dá até um medinho Diz a ele Pelo fato da gente Não saber realmente Se ele vai voltar ou não Mas é um perfume Que realmente Assim Eu fiquei muito surpresa De ter sido tão elogiada Então se você tem ele Amiga Usa mesmo Usa naquele momento Que você vai estar Pleníssima Lindíssima Com aquela sua roupa maravilhosa Com aquela sua maquiagem Bem cuidada Pra você chegar Chegando Pra ir pra uma festa Pra ir pra um casamento Pra ir pra uma balada Seja lá o lugar Que você gosta de ir Pode optar por esse perfume Sem medo algum Eu tenho certeza Que você vai ser elogiada Que você vai arrasar Que você vai chamar atenção E que você vai se destacar Porque eu me senti muito assim Eu senti realmente Que esse perfume Estava destacando No meio das outras pessoas Então eu gostei demais Dele assim Mais do que eu já gostava Tô muito surpresa mesmo Muito apaixonada E com certeza É um perfume Que quando eu quiser chegar Chegando Que eu quiser arrasar Eu vou optar por ele Tá bom Indo pra casa agora O Boticário Porque eu tô falando Muito de Natura Porque Natura É a que mais faz isso O Boticário Que eu tenho aqui É o Intense É um perfume Que ele também Foi descontinuado É um perfume Gente Que logo quando chegou Ele já era uma bomba Mas ele tá ficando Tão forte Mas tão forte Mas tão forte E tipo assim Eu que sou a louca Das borrifadas Realmente com ele Eu tenho que dar uma maneirada Gente Porque senão Eu fico me sentindo mal Sabe Esse perfume aqui Muitas pessoas falam Que ele tem um cheiro de maquiagem Realmente eu sinto Esse cheirinho de maquiagem nele Mas ele também me remete Sabe um salão de beleza Que tem aquelas pessoas Fazendo cabelo Aquelas pessoas Fazendo a unha Eu sinto esse cheiro De salão Nesse perfume É muito bizarro Gente Eu sinto um cheirinho Também até de produtos Sabe aqueles sprays Secantes pra esmalte Eu sinto um cheirinho disso Nesse perfume É um perfume muito gostoso Ele também é levemente atalcado É um perfume É bem feminino também Ele é uma bombinha Uma bombinha Gente Pelo amor de Deus Cuidado com esse perfume aqui Cuidado mesmo Porque ele é bem assim Ele é muito forte Muito chamativo É um perfume Que eu também acredito Que vocês consigam encontrar Em aplicativos por aí Na Shopee Em outros sites Aí que vende Ou com revendedoras Que é um perfume Que faz pouco tempo Porque ele foi descontinuado Então pode ser sim Que você encontre Em algum lugar por aí É muito gostoso Esse perfume Muito mesmo E eu acho que vale Super a pena Mas Eu também não me digo Que vocês comprem Sem experimentar Porque eu vi muitas pessoas Falando que não se identificavam Como é esse perfume Acredito que é porque Ele é forte Mas é isso que eu estou falando Para vocês Experimentem Se tiver oportunidade Mas se tiver Ah não sei Gostei Mas não sei Vai amiga Vai Porque quando for descontinuado Aí não tem mais jeito Entendeu? Então se você ver Se você gostar Vai Compra mesmo Porque realmente É um perfume Que vale muito a pena Projeta e fixa muito bem Outro perfume Que também foi descontinuado Também é um perfume Que eu não vi Um ovoroço nele Quando foi lançado Então também é um perfume Bem exclusivo Muito gostoso Esse aqui é um flunker Gente Do Aura Tradicional Que é todo verdinho Também tem o Aura Mas esse aqui é um perfume Realmente muito mais agradável Esse aqui é o Aura Sensuelle Tá? Muito gostoso Esse perfume aqui Gente Esse frasco Gente É assim A coisa mais linda do mundo Olha isso Aqui ele é verde Aqui ele tem um tom Curta-cor É um perfume muito gostoso Se você curte o Aura Tradicional Com certeza você Iria gostar desse perfume aqui Porque ele é exatamente O cheiro do Aura Só que ele é o cheiro do Aura Evoluído Quando ele sai daquele Toque herbal verde Ele fica naquela cremosidade Naquela baunilha Que o Aura tem Que é maravilhoso Esse aqui é realmente O Aura mais evoluído Mais adocicado Mais gostoso Mais sensual Mais usável Também Embora eu ame o Aura Que também é um perfume Super elogiado Esse aqui É apaixonante Tá, gente? Então é um perfume Que ele foi descontinuado Mas eu não deixo de usar ele Por conta disso Porque eu sei Que é um perfume Que realmente Vale muito a pena Ser usado Um perfume muito gostoso E claro que eu comprei E claro que eu comprei perfumes Mesmo pra usar Né, gente? Se futuramente Ele realmente Não voltar Eu sei que eu vou encontrar Um outro perfume Muito bom também Então embora Às vezes eu fique com pena Eu tento não ficar Tão apegada Nesse sentido Nesse quesito Porque eu sei Que depois Vão lançar Outros perfumes Que eu vou gostar Tanto quanto eu gosto Desse daqui Então é um perfume Maravilhoso Esse aqui O Aura Sensuelle Da Mugler Outro perfume Também descontinuado Da linha Una É o Una Infinito Maravilhoso Também senta um toque De frutas roxas nele Ele tem um toque Realmente bem adocicado Bem intenso Bem mulherão também É um doce bem mulherão Bem noturno Ele é um perfume Ideal pra festas Ideal pra barbinhos Ideal pra balada Ideal realmente Pra você chegar Chegando Chamar atenção Muito gostoso Esse perfume aqui Da Natura Uma pena que ele foi descontinuado Mas em nome de Jesus Ele vai voltar Amada E a gente vai conseguir Comprar outro frasco Eu creio nisso Você crê comigo Então tá bom Então é um perfume Realmente que eu amo Demais da Natura É um perfume Que se você tem Você realmente É uma grande sortuda É uma pessoa Que fez realmente Uma boa escolha Porque esse perfume É maravilhoso Enfim Amo demais ele E também super recomendo Se voltar Pode comprar Que é sucesso Outro perfume Também descontinuado Esse aqui é o Una Fascinante Ele também é um perfume Muito gostoso Ele é muito versátil Eu acho ele realmente Mais dia a dia Sabe Ele não é um perfume Da Natura Que traz uma proposta Muito inovadora E tal Ele é um perfume Toque de conforto Traz um toque Mais pele a pele Também no perfume Então é um perfume Realmente muito gostoso Embora não seja Algo muito inovador É um perfume Que quando acabar Se tiver uma promoção Que vale a pena Eu com certeza Compro outro Último perfume E esse aqui É um pouquinho É um pouquinho É um pouquinho É um pouquinho É um perfume Esse aqui é o cabareta Gente Mas enfim Ignorem o nome Realmente O que mexe comigo É essa memória olfativa Que ele me traz Ele tá bem no finzinho É um perfume assim Que eu não uso Realmente Eu sinto muita dó De usar ele Esse aqui realmente Eu tenho muita dó É um perfume Que parte no meu coração De saber que ele não vende mais Então eu guardo Esse restinho assim Com muito carinho Enfim gente É muito gostoso Esse perfume É um perfume Assim Que ele é inexplicável Não dá nem pra decifrar O cheiro dele Ele também é bem doce Nossa É muito gostoso esse perfume Muito gostoso mesmo Eu amo demais Esse daqui E com certeza Valeu cada centavo É um perfume Que eu comprei Sem estar na promoção Que vocês sabem Que eu sou assim né gente Eu pechincho Eu sou dessa Vocês me julguem Mas eu sou E esse perfume aqui Foi um perfume Que eu não comprei na promoção Eu paguei o preço cheio dele Eu acho que foi o único perfume Que eu comprei Sem ser na promoção E assim gente Maravilhoso mesmo Mesmo Uma delícia Esse perfume aqui Com certeza Se você ver por aí Amiga Você pode me mandar Por correio Que eu estou aceitando Muito gostoso Esse perfume aqui Da Jean Paul Vale muito a pena Fica e projeta demais também E pra mim Esse aqui Realmente tem um apego Muito grande Emocionalmente Falando por ele Tá bom E é isso amadas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui embaixo Pra mim Quais são os perfumes Que foram descontinuados Que você sentiu muito Que você ficou muito triste Por isso Tá Eu quero saber Vamos compartilhar Que perfumes Que a gente fica triste Que a gente está aclamando Pra a Rádio Marca Trazer de novo Que eu quero muito saber De você Tá bom Um super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau